Eu sou o MC Mulato e vou dizer para vocês Sou o MC Playboy Eu sou o MC Thier Nosso bonde é sinistro, eu já disse pra vocês Se está com medo, trate de correr Porque é pau, é pedra, é osso duro de ruer Eu digo para o mundo, eu sou o MC até morrer Nosso bonde é sinistro, eu já disse pra vocês Se está com medo, trate de correr Porque é pau, é pedra, é osso duro de ruer Eu digo para o mundo, eu sou o MC até morrer Eu venho nesta letra para poder me expressar Vou falar de um movimento que nunca vai acabar O punk cresceu e vocês tem que admitir Vamos abrir espaço para o mulão se divertir O baile é maneiro, eu vou dizer como é que é Está sempre lotado e cheio de mulher Nosso bonde é sinistro, eu já disse pra vocês Se está com medo, trate de correr Porque é pau, é pedra, é osso duro de ruer Eu digo para o mundo, eu sou o MC até morrer Nosso bonde é sinistro, eu já disse pra vocês Se está com medo, trate de correr Porque é pau, é pedra, é osso duro de ruer Eu digo para o mundo, eu sou o MC até morrer Não pratique a maldade, pense só no bem Se você pensar direito, pode ser feliz também O punk é muito forte, o punk tem raiz Caiu aqui do Rio e se expandiu pelo país Não temos preconceito, de raça nem cor Dança rico, dança pobre, vem no bonde do amor Nosso bonde é sinistro, eu já disse pra vocês Se está com medo, trate de correr Porque é pau, é pedra, é osso duro de ruer Eu digo para o mundo, eu sou o MC até morrer Nosso bonde é sinistro, eu já disse pra vocês Se está com medo, trate de correr Porque é pau, é pedra, é osso duro de ruer Eu digo para o mundo, eu sou o MC até morrer Eu digo para o mundo, eu sou o MC até morrer